Galera, mais um mês começando e aqui a gente vai começar com pressão na bomba, vendendo, trocando, refinanciando e pegando o seu carro na troca com a melhor avaliação do mercado de americana e região. Pode colocar aí, do estado de São Paulo. Argo, esse é 2019, esse tem o kit drive, ele tem roda de liga leve, som original, kit drive e kit talha, tá? Esse carro você vai dar pequena entrada, mais parcelinhas de 990. Onix, na sua tela aí, ele é 2019, esse carro cheira a 0KM, modelo 20, certo? Você vai dar pequena entrada, mais parcelinhas de 990. City, esse é um EXL, top de linha, 2018. Esse carro você vai dar pequena entrada nele e as parcelinhas, você vem aqui na loja que eu vou te contar, dependendo do seu score, certo? A HR-V, essa é 2016, novíssima, modelo EX, tá aqui na saudade, número 500. Pegamos sua troca, pegamos sua carta de crédito, certo? Aprovamos seu financiamento. E pra encerrar, ó, promoção. Uno do M12, você vai dar 3 mil reais de entrada e pequenas parcelinhas de 690. E pra você que viu na Uptv, tem transferência grátis. Vamos começar o mês vendendo e negociando pra você, nosso cliente. Vem que aqui dá negócio.